A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor. Obrigado por virem depressa. A bola do Presidente Humdinger está a chocar com coisas na cidade toda e a destruir o Festival do Melão. Nesta missão vou precisar... Do Chase. Usa a tua rede para apanhar a bola e impedir que parta mais coisas. E Rocky. Usa as ferramentas para consertar o que a bola já partiu. Muito bem, Patrulha Pata a entrar em ação. Depressa, Chase. A rede. Boa, apanhei-a. Não é assim, não é assim, é só não. Nem penses nisso, Rufia, que nem sequer melão és. Espero, Presidente Goodway, que nós ajudamos e conheço o cão ideal para a salvar. Eu estou aqui! Agora estou aqui! Estava quase. Aquela bola está a saltar bastante. Temos de aparar para que a Skye salve a Presidente. Já o sei! Rocky, preciso que vás ao caminhão de reciclagem. Prepara-te para lançar uns cestos. Está aqui. Só precisa de algumas alterações. Cora é o maior cesto basquetebol do mundo. O melão falso do Humdinger não passa pelo meio, mas chega para o prender. Vamos embora! Está bom assim! E na hora certa. Chase, usa o lançador! Agora, Skye! Obrigada, Patrulha Pata! Não tem de quê! Sempre que andar a saltitar, basta pedir ajuda! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.